Então galera do YouTube, nós vamos fazer um vídeo, primeiro vídeo né, sobre o Da Leste, nós já era muitos fãs do Da Leste, peraí, você vê todas essas músicas do celular, é tudo do Da Leste quase E tipo assim, homenagem do MC Pet né, MC Pet, tá fazendo uma homenagem bem daora né, o Da Leste, pra quem não sabe, o MC Pet vai mudar de nome, vai colocar MC Pet Da Leste, é meio estranho né, mais ou menos, mas tipo assim, vai fazer uma homenagem né Irmão dele? Eu Ah, né, sério? Achei, achei que era cunhado Mano, sabia, não sabia também, eu conseguia descobrir assim, ver de repente Irmão? É, tipo, é irmão É, faz um beijo, faz um beijo, faz um beijo E tipo assim, a gente, desculpa pelo barulho aí, gente, tipo assim, nós estamos numa festa aqui né, da minha mãe E tipo assim, o primeiro vídeo, não vai falar sobre o Da Leste, porque essa morte foi muito E a gente esqueceu né, que é o primeiro vídeo, calma gente, é o primeiro vídeo Tipo assim, nós vamos apresentar o gordo, o magro e o lombriga O lombriga é, é um, é só um integrante novo, de vez em quando ele vai aparecer, por quê? De vez em quando E tipo assim, pra mim, pra mim e o magro, se vê, é muito foda E tipo assim, a gente vai colocar, é, a gente, a gente vai rolar, tipo assim, fazer um monte de vídeo E postando em um em um, entendeu, em uma semana, um em uma semana, entendeu E é isso aí, se você, é, se quiser saber quando a gente Quando a gente, quando a gente vai postar vídeo, só clicar aqui, aqui, sei lá E se inscrever ao canal, clicar em gostei E lembre-se, assim ó, gostei É Se não gostar, não gostar Compartilha no Facebook, por favor Se não gostar, vou falar só um negócio Vai tomar no seu, tá? O nome você quer explicar aí pra assistir E comenta aí embaixo aí, valeu? E tipo assim, continuando o assunto MC Da Leste, foi uma morte que tipo assim, ninguém esperava Muito menos os fãs, né Muito menos o da Leste Porque tipo assim, como, 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 viu Tipo assim, o pai dele falando que, que era inveja, por inveja Só que tipo assim, o cara matou da Leste E os policial vai pegar e ele vai falar o que? Você tá preso, daqui um ano você vai sair da cadeia, mano Então tipo assim, os cara, os cara vai, vou matar lá e daqui a pouco eu saio da cadeia, entendeu Isso eu acho uma baita foda de sacanagem Os policial tem que ser mais rígido, né Rígido Você quer falar? Não, não briga Fala, você tá aqui é pra falar Fala ali com nós, né Fala com os caras Corta, corta a polombriga, Léo Corta a polombriga Corta a polombriga Não, não corta, caralho Não, não Vira de burro e corta a polombriga Não, não Ó Então, esse é o primeiro vídeo, né, galera Valeu Não, mas já acabou, ficou em dois segundos aqui Ah, não vai ter que falar, só você falou, né Então fala então Tá, então fala Ah, eu vou falar aqui, né Tá com o brilho de falar Ah, desculpa aí, cara Se você tá com o brilho de falar, fala, mãe Não, né Que eu tenho que falar uma coisa Então fala, minha velha Eu também sou magro, né, mãe É Eu falo então, cara Então, vou falar que eu sou um magro do Galestre Eterno, né Cê tá ligado no bagulho? Hashtag Hashtag Eterno da Leste Eterno é chique pra caralho Quer ver, calma aí, nossa Eu tenho um caderno homenagem da Leste Calma aí Filha da puta, sai Não, não vou tanto aqui, não Cadê? Só os tantos aqui, gente Tudo que eu precisava era sentar minha bunda Aqui, ó Sai fora, sai fora Sai fora Olha, isso aqui é uma homenagem Tira a mão Homenagem ao da Leste MC Zóia de Gato Pra vocês que não sabem, eu vi, ó Esse aqui é o Felipe Boladão, morreu também Esse aqui é MC da Leste, que todo mundo conhece Esse aqui é MC Zóia de Gato Morreu Viu, o caderno é de quem? Ah, então valeu Da minha avó Calma aí, tem um adesivo aqui muito solto Eu vou arrancar esse adesivo Aqui é a postila de inglês Vamos ver Desenho velho Desculta lá na escola Ó Esse daqui, ó É uma homenagem da Leste, ó MC da Leste Mais amor, não sei calque Hashtag Eterno Funk Pobre e Louco, entendeu? São Paulo é o Cê tá só Corta pro caderno aí O que eles têm? E é uma homenagem Ele ainda vai cantar aí Fomei tanto do verdinho Sabe, né? Não sei Ó, é assim, ó Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, meu amigo Eu vou falar pra vocês Olha, é assim, ó A música é assim É assim, ó A gente vai cantar uma música dele A homenagem, entendeu? É fomei tanto do verdinho Que vem que acaba de estreia A dina da quebra Gosto mais que elas, hein A dina da quebra Não, a gente vai tocar uma veia Uma veia? Uma veia Eu sou da Leste Cheguei, mas tô saindo fora Vem chama as tops Vem, mas só se for agora Da 2x40 grau Eu quero baile funk Dividido em mil e cem Vou levar a dia a dia Eu sou da Leste Agora vamos embora Agora vamos embora, né? Que o diretor falou Vamos embora Então você quer falar alguma coisa Não, não Não vamos embora Não protesto Protesto Nem que você fale alguma coisa Fala sobre você Eu sou Lombriga Eu quero que vocês curtam muito esse canal no Youtube Que vocês vão citar muito bem na vida Nossa, eu só ganhava um milhão de reais por semana Se eu curtir isso tudo Mentira Vai dar pra fazer liga Nossa, mano Porque eles amam muito na Leste Nós somos pobres Nós somos pobres, entendeu? Vocês que amam na Leste Ó, vamos terminar Que a produtora ali atrás Mandou a gente parar Então, ó Cadastre o nosso canal Clique em gostei Compartilha no Facebook Pra divulgar nosso canal E coloca É E Ah, é legal É isso aí, valeu Tchau Valeu, até mesmo